Com o objetivo de verificar os estoques de doações e o trabalho que está sendo desenvolvido em apoio às famílias atingidas pelas cheias, o governador José Ivo Sartori, juntamente com a secretária de Políticas Sociais Maria Helena Sartori e o chefe da Casa Militar, Tenente-Coronel Everton Ultramari, esteve neste domingo na central de doações localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na capital. Nós trabalhamos com doações de toda a comunidade gaúcha e é importante destacar a solidariedade do nosso povo. Trabalhamos aqui também com as aquisições, tanto do governo estadual como do Ministério da Integração, em termos de kit de ajuda humanitária. Já atendemos em torno de 25 municípios com ajuda humanitária. Durante esta semana continuaremos trabalhando nas 24 horas do dia, a central não para, nós estamos com nossos servidores trabalhando, temos voluntários nos ajudando também. Também no domingo, uma comitiva integrada pelo ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Miki Breyer, e o subchefe da Defesa Civil, Tenente-Coronel Alexandre Martins, visitou as cidades de Eldorado do Sul, Sapucaia do Sul e Canoas. O grupo conversou com prefeitos e foi informado dos estragos causados pelo mau tempo da última semana nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Um momento de muita preocupação do governo do estado e nós estamos junto com as prefeituras fazendo a questão do decreto de emergência, que o governador fez, o decreto coletivo para 26 cidades, mas depois veio a temporal de granizo e nós hoje temos em torno de 100 cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelas intempéries. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto